A gente vai conversar agora com o deputado federal Kim Cataguiri, eleito para o segundo mandato para a Câmara e que anunciou ontem, para surpresa, de zero pessoas, né deputado, que será oposição ao governo Lula. Bom dia e obrigado pela atenção com a CNN. Bom dia, Colombo. Sempre à disposição para prestar contas. Deputado, como é que o senhor avalia o resultado de ontem? Como é que o Arthur Lira conseguiu juntar do PT ao PL e chegar a essa votação recorde, nunca atingida por um candidato à presidência da Câmara antes? É muito difícil vencer um candidato que já está com o poder, que já está com a caneta na mão, né? O presidente da Câmara, ele possui diversos cargos para distribuir, ele possui uma relação privilegiada com o executivo para obter emendas parlamentares para a maior parte dos deputados que são fisiológicos, que se elegem levando recursos para suas bases eleitorais e que, portanto, sempre fazem parte da base do governo de ocasião, né? Para além disso, teve o trauma do PT já com o Eduardo Cunha, quando eles lançaram o Alindo Quinalha como um candidato próprio, foram derrotados e tiveram o presidente da Câmara de oposição, que levou à queda da então presidente Dilma Rousseff, portanto tiveram receio de disputar com o Arthur Lira, né? Então a minha avaliação é de que Arthur Lira sai fortalecido, isso não significa que por ter o apoio do PT vai ser um presidente da Câmara 100% governista, eu vejo ele pautando projetos do governo, mas diferente do governo Bolsonaro, não construindo base para que esses projetos sejam aprovados e deixando isso a cargo do próprio governo. E qual é o tamanho dele para sentar hoje para dialogar com ministros de Estado, com o presidente da República, com o Poder Judiciário também, tendo obtido tantos votos, deputado? Bom, ele possui muito poder, né? Ele, se quiser, pode deixar medidas provisórias caducarem, você tem recentemente medida provisória, por exemplo, que reinstitui o voto de qualidade do CAIF, que é uma das prioridades do ministro Fernando Haddad, que é um aumento de imposto, que eu vou votar absolutamente contrário, que eu vou obstruir, e que o presidente da Câmara tenha capacidade simplesmente de não pautar e deixar a medida provisória caducar. Então há matérias também de interesse do Judiciário, diversos parlamentares insatisfeitos com o avanço do Judiciário sobre as prerrogativas do Executivo e do Legislativo e sobre até arbitrariedades cometidas pelo Poder Judiciário. Então há medidas sendo discutidas, como a limitação de decisões monocráticas tomadas por ministro do Supremo Tribunal Federal, como o prazo de vista sendo limitado também para ministro do Supremo Tribunal Federal, que podem ser aprovados e podem tramitar dentro da Câmara dos Deputados, ainda mais com a votação expressiva que o presidente da Câmara teve e obteve nessa eleição. Ora, deputado, como o senhor lembrou, essa votação do presidente Arthur Lira demonstra muito o poder de interlocução, sem entrar no mérito da forma, mas o poder de interlocução que ele tem de juntar a gente, o poder para conversar e agregar em torno dele, desde o PT até o PL. Mas isso não necessariamente significa que essa gente toda, como o senhor lembrou, vai votar com o governo, porque ele, diferentemente do que fez durante a gestão anterior, não vai ajudar a construir base, pelo menos é o que se insinua. Quem é a oposição, de fato, hoje ao presidente Lula na Câmara dos Deputados? Bom, eu, sem dúvida nenhuma, sou um dos parlamentares de oposição, já tenho representações contra o Ministério da Verdade, que busca perseguir opositores políticos do governo Lula, já tenho um trabalho de projeto de decreto legislativo para acabar com esse ministério, representações também contra ministros que têm envolvimento com milícia, que utilizaram o orçamento secreto para pavimentar as estradas ali para a própria fazenda, luta também contra o aumento de R$ 180 bilhões de imposto, que a gente também vai fazer um trabalho de obstrução, luta contra o fim do marco do saneamento, que seria um avanço civilizatório, fazer com que as empresas estatais ou batam suas metas, ou abram concorrência para empresas privadas, para a gente garantir a cobertura de saneamento básico. Um veto também, uma emenda que o presidente Lula fez, que instituía programação em robótica nas escolas, também vou trabalhar para derrubar esse veto. Antes de trabalhar para derrubar esse veto, já tenho uma reunião marcada no Ministério da Educação para dialogar e tentar encontrar uma saída alternativa para a gente instituir esse tipo de programa dentro da Câmara dos Deputados. Para além da minha oposição e a oposição de deputados independentes, eu adicionaria ali Deltan Dallagnol, adicionaria Carlos Sampaio, adicionaria Mendonça Filho e diversos outros quadros, a oposição bolsonarista também, liderada por Eduardo Bolsonaro, liderada por Nicolas Ferreira, que eu acredito que teria muito menos, que tem muito menos legitimidade para se fazer oposição, dado que acabaram de sair derrotados de um projeto presidencial das urnas, e que boa parte da responsabilidade dos problemas do país que nós vamos enfrentar agora nesse momento são resultado do governo que acabou de sair. Deputado, para encerrar a nossa entrevista, o senhor falou agora no... agora seu colega Deltan Dallagnol, que foi o chefe do Ministério Público durante a Operação Lava Jato, e a gente mostrou agora há pouquinho um trecho do discurso do presidente Arthur Lira, já reeleito, discurso agradecendo, de agradecimento aos colegas, em que ele fala que todos precisam fazer, ele cita a imprensa, cita diversos outros órgãos, entidades, os próprios políticos, Poder Judiciário, Ministério Público, que é preciso fazer uma autocrítica sobre o que ele chama de processo de criminalização da política, quando denúncias, acusações foram tratadas como sentenças, e o processo político foi, de certa forma, tratado como se fosse toda uma massa uníssona corrupta. O senhor surgiu para a política nessa onda do combate à corrupção com o MBL. O senhor acha que o MBL, por exemplo, ou a imprensa, outros órgãos, tem de fazer esse meia-culpa por uma suposta criminalização da política em geral, o que ele também ressalta, é diferente de discordar com o mal feito? Não, eu acho que quem tem que fazer a autocrítica é a classe política, que foi protagonista de diversos crimes, que a imprensa cobriu com responsabilidade, os fatos que ocorreram, e que o Ministério Público e o Judiciário agiram como deveriam agir, punindo aqueles que roubaram dinheiro público. Agora, diferente da atitude que a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional tiveram, um senador flagrado com o dinheiro na cueca retomou o seu mandato e votou normalmente na eleição de Rodrigo Pacheco ontem. Um deputado que seria caçado, que teve um pedido de cautelar votado, de medida cautelar votado pela Câmara dos Deputados, que foi pego com dinheiro vivo, escondido em caixas de remédio, em geladeiras, etc., foi livrado também pela Câmara dos Deputados. Então, acho que a autocrítica não é que houve uma criminalização da política, é que há políticos que são criminosos, que mancham a imagem de toda a classe política, porque há políticos sérios e há políticos honestos também, mas, infelizmente, esses escândalos de corrupção saem impune. Agora, muitas vezes, com a conivência do próprio Ministério Público, quantas investigações, quantas denúncias foram feitas por Augusto Aras. Aliás, até irônico, agora Augusto Aras, nomeado por Jair Bolsonaro, investiga, prende e denuncia os próprios bolsonaristas. E o próprio Judiciário também, que em manobras processuais sem absoluto nenhuma relação com o mérito dos crimes que foram cometidos, solta pessoas como o Sérgio Cabral, que já foram pegos recebendo até a academia de propina, para a gente ver o nível de corrupção em que se chegou. Então, não acredito que haja uma criminalização da política, mas sim políticos criminosos que saíram impunes. Deputado, uma última que me ocorreu agora. O deputado Arthur Lira também disse, nesse mesmo discurso, que vai trabalhar para garantir a inviolabilidade do mandato parlamentar, para ele confrontada em alguns episódios ao longo da legislatura passada, mas garantiu também que não vai ter de versar, como costumava dizer o meu ex-presidente da República, sobre manifestações ou ações de parlamentares que atentem contra o processo democrático, por exemplo. Como é que o senhor acha que vai ser percorrer essa linha tênue entre a liberdade de expressão de um parlamentar e a incitação ao cometimento de um crime? O senhor acha que tem gente ali na Câmara que tende a abrir o olho ou não? Com certeza. Gente que incita golpe, gente que incita crime, precisa ser punido por isso. Agora, precisa ser punido dentro do processo legal. Há uma gradação na punição. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes retirou redes sociais do deputado Nicolas Ferreira. Eu sou um adversário político do deputado Nicolas Ferreira. Agora, discordo da suspensão das suas redes sociais, porque, primeiro, a primeira medida a ser tomada é pedir para que a publicação criminosa seja retirada. Se a publicação não é retirada, então retira-se a força. Se reiteradamente você mantém aquela conduta de incitar o crime, aí sim você suspende a rede social. E não também com decisões sigilosas e com decisões monocráticas. Tente-se respeitar o colegiado e tente-se respeitar o princípio constitucional da publicidade. Então, acho sim que parlamentares que incitam o crime em redes sociais devem responder pelos seus atos, mas a imunidade parlamentar deve ser respeitada, mesmo porque a Constituição prevê que os parlamentares são imunes por quaisquer das suas palavras, opiniões e votos. E isso tem sido muito relativizado pelo Supremo Tribunal Federal para limitar a liberdade de expressão, não só de parlamentares, mas também de cidadãos comuns. E isso tem sido muito importante.